Por favor, nós temos aqui João Castelo, que já foi prefeito de São Luís, já foi governador, já foi senador. Temos dois suplentes de senador, que é o Pico Camaradio e o Paulo Matos. Temos dois deputados estaduais, que é o Neto Evangelida e o Marcos Calda. Enfim, temos o Zé Joaquim, que é o vereador mais antigo da Câmara, com sete mandatos. Enfim, gente, nós estamos aqui hoje para dar esse depoimento em favor do pedido. E temos, acima de tudo, a nossa candidata, a prefeita Elisiane Gama. A nossa candidata prefeita Elisiane Gama já teve três votados de deputada. Olha, quer dizer, vem pra cá, se o povo te vê. Ela foi deputada estadual, começou a vida política junto comigo. Eu fui pra federal e ela foi pra estadual. Teve dois votados de deputada estadual. Foi candidata à prefeita de última hora, não se elegeu, mas se preparou pra ser prefeita em São Luís. E agora, por último, foi candidata à deputada federal. E o resultado do trabalho dela, de dois mandatos de deputada estadual, deu a ela o privilégio da aprovação das urnas. E hoje foi a deputada federal mais votada do estado de Guaraí. Mas, gente, como foi dito aqui, o lugar de Elisiane, ela está fazendo muito bem esse trabalho lá em Brasília. Mas o povo de São Luís, que é Elisiane, é na prefeitura, gente. Vocês sabem por que o povo de São Luís, que é Elisiane, é na prefeitura? Porque quem está administrando não está dando conta do serviço. E o povo não está satisfeito. Elisiane é uma pessoa que veio de uma origem muito humilde. Morou no interior, no caso de Taipa, ela sabe os problemas da pobreza. E sabe também dar as soluções para esse problema. Portanto, Elisiane, você é uma pessoa que está preparada para resolver os problemas de São Luís. E todo esse grupo aqui está do teu lado para te ajudar. Seja o que tem experiência, vai te ajudar como vice-prefeito. Eu, como vice-governador, vou te ajudar sim, levando os teus projetos para o governo do estado, para fazer parceria com a sua prefeitura e a gente trazer as dos benefícios para a cidade de São Luís. Eu, como vice-governador, vou ter um papel importante de ajudar a Elisiane a asfaltar essa cidade, a melhorar as condições de saúde, a melhorar as condições de educação local de São Luís. Então, meu gênero, você terá na Câmara que o vereador não pode te ajudar, mas também terá no governo do estado, na pessoa do vice-governador, na pessoa do governador Flávio Dino, e com certeza também não está se envolvendo em campanha de São Luís, mas com certeza na sua eleição vai abrir as portas do governo do estado para te ajudar. Eu não podia pedir, deixar de vinda o meu depoimento. Tive dois contatos junto com o deputado Pinto da Oratim Vazia, e a gente conversava muito da luta dele aqui, com o seu grupo, com os reggae, enfim, todos os seus amigos que me acompanham por muitos anos. E nessa campanha agora, ele diz para ele, então eu não tenho dinheiro para trocar uma campanha, mas eu estou vendo a oportunidade passando pela porta, e o Pintinho quer ser candidato. O que é que eu faço? Eu digo, Pinto, o Carvalho só passa a salada uma vez, vamos lançar a candidatura de Pintinho, e deixe o povo do reggae, deixe o povo dos teus amigos, que eles vão eleger Pintinho para fazer um bom trabalho com você. Eu não tenho dúvida do Pintinho. Eu não tenho dúvida do Pintinho, nós estamos aqui para abraçar a tua candidatura, que eu faço até de dois contatos de vereador, vai te orientar para que você seja um bom vereador, para ajudar eles em gama. E nós, no governo do estado, também estaremos de porta aberta, não só para ajudar os velhos, mas para ajudar as comunidades que estão precisando e que vão te apoiar. Hoje, gente, é um dia de muita alegria. Para todos nós do PSDB, para todos nós dessa coligação, que a gente vê um jovem competir, até o não competir não foi fácil escolher. Quando o Pinto conversava comigo, como é que eu vou botar o nome dele? Porque eu sou Pinto Camaraty, a gente bota Pinto 2, Pinto 3. Eu digo, não, Pinto, bota Pintinho, porque Pintinho até a doida gosta. Foi o mais aprovado aí que o nome do Pintinho. Portanto, gente, vamos... Olha aí, o pessoal gostou. Na verdade, o nome Pintinho fica mais suave, mais carinhoso. Portanto, Pintinho, acho que você agora está na sua mão, vai correndo as ruas, nós vamos te ajudar, nós vamos te acompanhar, e você tem uma grande missão, é fazer um grande trabalho para esse povo que vai te ver. Um forte abraço, gente. Vamos à luta e vamos à vitória.